Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com mais Kona Exiters The Age of War E hoje, tamo trazendo aqui o último vídeo que é o último vídeo de 2023, 2024 já está indo E estamos trazendo aqui o último vídeo com o intuito de especular o que possa estar vindo no Kona Exiters em 2024, amigos 2023 já era, então agora a gente precisa focar em 2024 Nice! Bom galera, é o seguinte, eu estou aqui, fiz um acampamento nesse local aqui e estou com essa armadura Mais que meio que tribal, uma coisa mais tribal, uma coisa mais voltada para meio termo aqui no mapa Que floresta e ao mesmo tempo aqui meio que deserto né Porque eu especulo uma coisa que talvez, não sei, pode ser que não aconteça né Mas eu especulo que talvez a nova era do Kona Exilis que vai chegar A gente já sabe que vai ter um capítulo 4, mas tudo pode mudar né Pode falar, não, resolvemos fazer o capítulo, não vamos fazer mais o capítulo 4 Bugou, atrapalhou, teve alguns problemas aí com o capítulo 3 Então a gente resolveu já adiantar a nova era aí já no Kona Então pode ser que aconteça isso e pode ser que não aconteça, vai acontecer mais 3 meses Depois que passar esses meses aqui do capítulo 3 E vai ter mais 3 meses de capítulo 4 né Então pode ser que isso aconteça, mas é certo que a nova era do Kona está para chegar E a gente começa a especular o que vai vir, o que não vai vir Então a gente, quando teve o Age of Sorcery Teve muitos itens no bazar E meio que deu uma alusão, meio que uma profecia do que das coisas que viria no futuro né E aconteceu realmente que a gente teve aqui essa questão aqui do Da armadura de Aizir, que era no norte né E por aí vai, você pode ver que essa armadura e nós ficava se perguntando Será que a próxima era do Kona eles vão fazer no norte ali, aproveitar o norte Para poder fazer essa era, colocar algumas coisas meio vikings É, e aconteceu, acabou que foi muitas coisas de Aizir e Mediana né Uma mistura de tudo, uma espécie de coisa meio que viking né E a Funko meio que coloca isso aos poucos no jogo né Coloca assim, ah vamos colocando ali da meio que uma alusão É, uma coisa interessante que já está há muito tempo aqui no bazar Ó no bazar, já está há muito tempo aqui no jogo É a questão das zebras ali né Aquilo desde que aconteceu a zebra apareceu e não foi colocada em cipta Para quem não sabe, essa zebra aqui, ela é de cipta É, não foi adicionada em cipta, mas pode ser apenas o nome É, isso aqui já pode dar indícios que possa ter uma era em cipta Voltada, voltada para uma coisa mais tribal Meio canibalesca, igual é os, os, os Darfari e essas coisas Ou, isso aqui foi apenas uma set, um pet que eles vão colocar no futuro Quando chegar a essa era que eu estou falando Que provavelmente eles vão explorar essa parte Se não for em cipta, pode ser que ainda seja no exílio, na floresta Pode ser que seja a era das bestas né O Age of Beast ou a era selvagem né, alguma coisa assim Eu acredito, eu acredito que ainda vá acontecer algo similar a isso Ou então a Fulcon vai começar a adicionar coisas relacionadas a isso no jogo com mais frequência Igual está aí acontecido aqui É, mesmo que não tenha uma era Mas que me leva a entender que pode ser que seja que tenha uma era aí Meio que, é, talvez uma ilha nova, um mapa novo Pode ser que seja um mapa novo ou ilhas aqui no exílio É, que possa ter esses, é, esses, vamos dizer assim Esses novos povos e essas coisas Se você der uma olhada nessa armadura aqui Ela é muito interessante a descrição dela Dê uma olhada aqui ó Máscara de adivinho selvagem Traje apavorante de uma tribo de origem desconhecida Aparentemente de um reino fora das terras do exílio Mãos misteriosas confeccionar este sinistro sortimento de penas, osso e pele Isso aqui é uma armadura Isso aqui tem uma origem Tem uma lore relacionada a isso aqui, uma história, provavelmente Pode ser cipta? Pode ser cipta, né? Pode ser que uma era nova lá em cipta Eles vão colocar Isso é de certo, né? Que eles devam adicionar uma era em cipta, né? Mas pode ser que seja nesse momento aí Com essas coisas mais canibais Quem não sabe, mais tribais, né? Essas coisas assim Pra quem não sabe É, você pode ver que lá em cipta Na época, quando eles lançaram o rinoceronte lá Ele era até meio cheio de espinhos também Essas coisas meio, meio tribal É, e, mano Isso aqui pode ser que seja, né? Pode ser que seja mais uma era Sendo feita Já e a Foncon tá ocultando Seria muito legal Seria A gente tem umas coisas mais tribais Você poder montar em tigres Não nesse tigre pequenininho aqui, né, amigo? Mas uns tigres maiores, né? Uns tigres maiores Pra poder você conseguir montar Seria muito interessante E também a questão das zebras Aqui, né? Que você poderia usá-las como montarias Ou ter como patch, né? Provavelmente Poderia Pode ser Que isso aconteça Você pode ver que tudo Meio que encaixa Quando a Foncon Iria lançar O Age of Social Ou então Iria lançar A Era da Guerra Tinha algumas coisinhas Já introduzidas No jogo No painel de admin Que a gente achava Que já estava Meio que Mostrando Que estava Por vir Né? E aconteceu Que veio realmente Essas eras Esses capítulos Com esses temas Que estavam meio que No painel lá E foi muito interessante, né? Bom, galera Esse é o último vídeo De 2024 E 2020 E... 24 Nossa Já estou terminando 2024 E 2023 E a gente vai para 2024 Já na esperança De que o Kona Traga uma era Diferentes Com Coisas voltadas Mas Também Para a parte naval Ou também Para a parte tribal Como eu falei Mas Com a expansão do mapa, né? Essa região Por exemplo Aqui, ó Ó Poderia A questão do pântano Que é um pântano Poderia É... Vir esses É... Essa nova raça Ou tribo Poderia surgir Desses lugares Ou então A Foncon Poderia simplesmente Fazer um Uma questão naval Aqui E você conseguiria Ir para outros Outras ilhas No estilo cipta É... Por acesso A esses navios E teria Essas questões Tribais Aí Novos povos Para a gente Poder explorar Os lugares É... Novas masmorras Novos chefes Seria muito legal Disso acontecer Bom... Pode ocorrer Agora no capítulo 4 De ter um Um capítulo Voltado Para essa questão Mais tribal Pode ser E ser focado Mais Meio que aqui, ó Na floresta E meio que nessa Região Pode ser Que seja Também Pode ser Seria muito interessante Que isso acontecesse Apesar de que Essa questão De zebras Ou tigres Ou Essa parte Meio tribal É bem voltada Mais para os pictos Aqui, né Na questão Dos pictos Aqui Nesse local Mas Não impede, né De que a floresta Seja o alvo Disso tudo, né Do próximo capítulo Também tem Uma questão A questão Da Da taberna Yamatai Pode ser Que também Esteja Já dando Uma alusão De que O próximo capítulo Será voltado Meio que oriental Voltado lá Para a floresta Também, né Uma questão Meio que floresta Também Quando eu falo floresta Galera É porque no mundo Do Kona Está separado As questões No mundo Do jogo Do jogo Ou do Até mesmo Da história Está separado Aqui Essas questões Aqui no Norte São os Vanir Aqui no O deserto Os Darfari Tem mais Tem mais tribos Mas estou Só dando um exemplo Aqui na floresta É Yamatai Kitan Entendeu Eles meio que Aqui sim Os gigantes E por aí vai Eles meio que Meio que copiam O mapa Das histórias Do Kona Um pouco Das histórias Do Kona Ou então Até mesmo Do MMO Deles E introduz Um pouco Essa questão Aqui Mas Pode ser Que tudo Que eu estou Falando Aqui Essa questão Tribal Não Aconteça A vez Eu só estou Especulando Como eu digo Como eu disse Eu estou Especulando Pode ser que Isso tudo Não aconteça Mas já temos Muitos elementos E tribais No jogo Aqui já Introduzidos Que a Funkong Colocou Que pode Dar uma questão Mostrada Uma alusão De que Está vindo Algo meio que Tribal Seria interessante Você poder montar Em tigres Em tigres Seria Cara Ou então Você ter um tigre De De pet Daqueles Voltado mesmo Para essa questão Tribal Seria muito legal Se você dar Uma analisada Até mesmo Nessa armadura Aqui Olha só Aqui Armadura Máscara Do Divino Selvagem Máscara Adornada Com ossos E pena Valor da armadura 84 Tá ok Mas olha ali embaixo Dano de seguidor Mais 4 Dano de Tem vida Mais 10 Dano de concurso Então Ela Ela é Acho que média É média E tem dano De seguidor Provavelmente tem A leve Também dela E Provavelmente É pesada Não sei se vai ter Vocês vão colocar Mas eu acho Que deve ter Então tem dano De seguidor Ou seja Se tiver um pet Voltado Para as coisas Mais tribais Maior Uma coisa mais Robusta Que provavelmente Eles vão colocar Até mesmo Você montar Nesses pets Cara Seria muito da hora Ter uma Era tribal Aqui para baixo Onde você poderia Montar em tigres E Também até No mesmo No norte Você poder Montar em Ursos Cara Uma das coisas Que eu acho Mais legal Que poderia ter É montar Numa multi E a pessoa Se montar Em elefantes Também Nossa Com essa armadura Aqui montando Em elefantes Gigantesco Por isso Tá vendo Tá precisando De uma era Tribal Mesmo Que o Conan Eu acho que já Tá na hora De fazer isso Uma era tribal Que seria Muito interessante É claro Que eu queria Que se estendesse A era do norte Pode ser que o Último capítulo Ainda seja no norte Porque eu acho Legal lá Porque ainda Acho que ainda Tem muita coisa Para ser explorada Lá Mas Também queria Uma era Meio que tribal Assim também É E um E menos chinelão Né Funcom Porque Nossa Mas se for tribal Vai ser tudo chinelão Mesmo Não vai ter As armaduras Vão ser tudo chinelão Amigo Bom Então é isso aí galera Um feliz 2024 Aí Para vocês O último vídeo Aqui do ano Do Conan Exiles E vamos trazer Muita coisa ainda De Conan Exiles O ano que vem Bom Então é isso aí galera Vamos torcer Que a Funcom Acerta Conserta esses bugs Rapidamente Em janeiro agora Até metade Do De janeiro E Para não poder Atrapalhar Né Os Novos capítulos Ou O novo capítulo E também De eles Mostrarem A nova era do Conan Eu já estava meio curioso Querendo Saber da nova era do Conan Quando o V me fala Que vão ter Um novo capítulo Capítulo 4 Pois é né Bom Então é isso aí galera A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Obrigado por assistir Tamo junto Ui Eu já vi Eu já vi